A impressão que eu tenho é que eu estou entrando num ambiente de conto de fadas, mas na realidade é a Galeria das Flores, a loja aqui da Presidente Vargas, preparada para a Páscoa. Isabel, eu estou encantada com tudo que você montou, esse bom gosto, incrível, né? Preparadinha já para a Páscoa, aguardando o coelhinho da Páscoa. E você tem, assim, as cestas. Isso, nós vamos trabalhar com muitas cestas, com os ovos de Páscoa, chocolate, uma infinidade de chocolates. E também com as flores. Flores para presente, ai, não quer dar um chocolate, a pessoa às vezes não come, pode ser um vaso com flores, com o coelho, que é o símbolo da Páscoa. Então, coelhos nós temos de todos os tamanhos, todas as cores, uma variedade enorme, acompanhando flores. Ou as cestas, cestas, sacolas, bandejas, pode ser também com café da manhã, acompanhada com ovo de Páscoa e um coelho. Então, as cestas você tem, a do café da manhã... Páscoa, de vários modelos, que eu te falei, sacola, bandejas, cestas, tudo com coelho, com flores. E as flores também... E os chocolates, uma grande variedade de chocolates, ovos, trufas, pães de mel, tudo da Páscoa nós temos. E as flores permanentes e as naturais? Sim, as naturais, né, sim, que a gente preparou muito para a Páscoa, que vende muito o natural. Tanto é que nós vamos trabalhar na quinta, depois sexta-feira Santa Anão e no sábado até as 18 horas. E as permanentes, que chegando agora, estão chegando muitas novidades das feiras. Está, assim, toda a novidade para 2015, né, os lançamentos estão chegando agora na Galeria das Flores. Também presentes e louças, né, cristal... Tem de tudo. Porcelana. Porcelana, jogos de chá, de café, jogos americanos, jogos americanos lindíssimos, com motivo de Páscoa. Um para presente também tem esse diferencial. As orquídeas, as flores naturais, as rosas importadas, tudo, a floricultura preparadinha para a Páscoa. Então vamos deixar, assim, o horário para a semana da Páscoa. Vocês vão trabalhar na quinta? Na quinta, até as 19 horas e no sábado, das 8 às 18 horas. Assim, a pessoa pode vir, trazer sua peça para o almoço de Páscoa, pode vir, que nós vamos ter uma variedade de flores de corte para montar o arranjo. Se não tiver a peça, nós também temos, emprestamos, montamos o arranjo, decoramos a residência da pessoa para o almoço de Páscoa. Tá bom. E a Galeria das Flores fica aqui na Presidente Vargas. 1.698 e na Rua Uberaba, 75, no Jardim Nova Aliança Sul. Também está montada para Páscoa. Está montada para Páscoa. As duas lojas montadinhas, esperando os clientes para Páscoa, esperando a visita de todos. Uma feliz Páscoa para você e toda a sua família. Obrigada para você também e todos que nos assistem. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Legenda Adriana Zanotto